Olá, que bom ter você aqui mais uma vez, agradecendo a sua companhia, passando aqui na avenida Rui Barbosa, uma das principais avenidas aqui de Garinhões, agréstito meridional pernambucano, Garinhões que está muito bem iluminada para este Natal, é uma das festas mais badaladas aqui na cidade e tem sido algo que deve ser destacado aqui na região do Agreste, uma cidade no Agreste pernambucano com um clima muito agradável e que investe muito bem na cultura, esperar que este investimento, esse atrativo possa continuar, na verdade onde muitas pessoas se dirigem aqui em Garinhões para poder visitar e acompanhar de perto toda esta decoração e este ano está um pouco diferenciado porque devido ao decreto do governador para evitar aglomeração, não foi liberado os shows quando é montado um palco na frente da prefeitura com os cantores populares para exaltar a cultura e inclusive se fazia também um desfile e também esse desfile foi proibido. até então, até poucos dias estava acontecendo mas também devido ao decreto do governador foi proibido este desfile para que evitasse a aglomeração. está comigo aqui a minha bebezinha Sofia, olá Sofia, dá tchau para o pessoal, manda beijo, disse que estava com saudade, estava com saudade, coração, cadê o coração? eu amava os desfile, inclusive eles fazem sempre aqui umas decorações né Sofia, fazem aqui o desfile na Avenida Santo Antônio e encerrando com os shows que eles sempre apresentavam, mas como falei foi proibido os shows e também diversos parquinhos que se montavam aqui principalmente em dois pontos na Praça do Relógio onde estamos nos dirigindo e também na Praça da Fonte Luminosa que a gente acabou de passar perfeito, os brinquedos eram colocados para dar uma atrativa aqui as crianças, mas para atender o decreto do governador foram proibidos também esses balanços, os brinquedos que era livre era gratuito para toda criançada e se dependesse de Sofia todos os dias estavam aqui aproveitando esses balanços, não era Sofia? era pois bem, este ano foi liberada a decoração toda a decoração de iluminação, de enfeite e inclusive aqui pra gente, viu? é algo que deve ser diferenciado, deve ser destacado aqui em Garinhões está muito bonita a decoração e eu gostei também do tema o tema do Natal deste ano aqui em Garinhões é Jesus, nasceu Jesus nosso Salvador e já na da Fonte Luminosa é? Fonte pra ser luminosa parece não é? não é? se não é, vai ser agora, não é? não, está em luminosa pronto vou falar assim pois é pois bem, como falei, né? e eu estou aqui percorrendo a Avenida Rui Barbosa que fica aqui no bairro Heliópolis aí você vai poder conferir essa decoração belíssima aqui linda que por sinal sempre tem atraído diversos turistas é notório especialmente nos finais de semana nós vemos aqui diversas diversas caravanas ônibus de várias cidades e estados que mesmo assim com algumas limitações mas ainda continua muito diferenciado muito atrativo a decoração natalina deste ano aqui em Garinhões que tem por título nasceu Jesus o nosso Salvador então estaremos nos aproximando agora da Praça do Relógio que ainda não chegou onde é o principal polo o principal polo de visitação e onde você pode acompanhar ainda não está iluminoso é, iluminado, aceso existe uma hora determinada tanto para começar para estacionar aqui mas aí você pode conferir ok? pode conferir e é algo muito bonito como falei a partir do tema, né? o tema nasceu Jesus nosso Salvador então toda a decoração está voltada aqui para o nascimento de Jesus tem muitas peças que lembram que faz menção a Jesus ao nascimento a manjedoura tudo isso você confere esta portanto é o polo principal onde neste momento acaba de ser aceso oh gente tem algumas coisas que que é de que é do Natal do ano passado não é papai? é verdade aí você confere linda decoração deste ano aqui no Natal de Garinhões eu vou dar uma uma volta aqui no entorno da praça pra vocês verem conferirem direitinho como está exatamente que uma mulher faz cada coisinha bonita não é papai? lindo verdade papai noel verdade essa portanto é a conhecida famosa praça do relógio aqui em Garinhões no Agreste meridional pernambucano algo que deve ser destacado aqui para a região do Agreste vou dar um giro aqui no entorno da praça pra você poder conferir toda toda essa decoração eu amei essa entrada de presente eu gostei agora aí você começa a conferir aí vou dar uma volta aqui no entorno da praça pra você conferir isso iniciar isso eu tirei olha um amiguinho que dá algodão doce pras pessoas é verdade eu quero principalmente eu adoro o algodão doce do branquinho é muito confere essa parte aqui com essas luzes verdes brancas Sofia ama este Natal aqui aqui o relógio e assim como disse muito bonita a decoração natalina deste ano com o tema com o tema nasceu jesus o nosso salvador a gente vai parar aqui um pouquinho né papai é pra pegar logo então está então está aqui decoração natalina aqui na cidade de garinhões no agreste meridional pernambucano algo que deve ser destacado aqui no agreste repito o tema nasceu jesus o nosso salvador e como sempre Sofia ama o natal de garinhões quero sair daqui manda beijo pro pessoal deixa o pai daqui oi se gostou de desta conferida curte compartilha dá o teu like dá o teu joinha comparece sempre no nosso canal agradecer a você que já fez sua inscrição e muitas pessoas e tem nos alegrado e não se esqueça de se inscrever no meu canal e qual é o seu canal? resta e segue Sofia fofa 10 pois Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus eu vou aqui por que? porque aqui é bem iluminado mais do que a fute iluminosa é verdade é mas aqui tem mais decoração e lá tem menos olha então convida o pessoal para ver esse natal vem ver este natal esqueci de pegar a máscara não pode esquecer vem melhor voltar ao casa é melhor que está frio isso já cheguei pronto se despede do pessoal vem gente se despede como é que se despede para encerrar tchau tchau fui e e como é que se faz? como é que se encerra? se ainda não se inscreveu como é que se faz? se você já se inscreveu ou não se inscreveu se inscreve agora e se você ainda não curtiu curte agora tchau tchau fui tchau 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 tchau